Candidatos do processo seletivo para a contratação temporária da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá contestam a forma como a Prefeitura está realizando as convocações. Eles alegam que as regras previstas no edital não estão sendo seguidas. Veja com Patrícia Helena Dorineu. 1209 é o número de classificados geral no processo seletivo da Secretaria de Educação de Cuiabá. 1.067 na ampla concorrência. A primeira etapa da seleção ocorreu em dezembro passado com a prova objetiva. Os candidatos aprovados deveriam então, conforme o edital, serem convocados para apresentarem seus títulos entre os dias 7 e 8 de janeiro. O que está deixando boa parte dos candidatos angustiada é que só um grupo de pessoas foi chamado para essa segunda fase. Nós viemos aqui, juntamente com todas essas pessoas, reivindicando sobre o que está escrito no edital. O que está escrito no edital? Que todos aqueles que fizeram a pontuação acima de 50% da prova objetiva, seriam todos classificados automaticamente para a segunda etapa. A segunda etapa é a entrega dos títulos. O que acontece? Isso não foi feito. Foi feito um novo lançamento no site da Selecom. Aqueles que são convocados e não convocados. São candidatos acima de 130 pontos. O que vale a isso? Que não foi feito o que está escrito no edital. Até o exato momento, a nossa preocupação é porque a gente não vai ter como trabalhar. Porque as pessoas que entregarem o título dia 7 e dia 8 vão ser convocadas. Os que não entregarem o título não vão ter uma segunda etapa para chamar essas pessoas. Então, a nossa indignação é que eles deveriam fazer da seguinte forma. Chamasse todas as pessoas não eliminadas para a entrega de títulos e aí eles fizeram sim os cortes. E não fazer o corte até da forma que eles fizeram, que a gente também não entende. Outra contestação dos candidatos é que no momento das inscrições, eles escolheram as regiões onde prefeririam trabalhar. Norte, sul, leste, oeste ou rural. Mas, na listagem de classificados, essa divisão não acontece. Está todo mundo no mesmo balaio. Isso pode gerar uma confusão no futuro que respingará até nos alunos especiais, cujos pais e mães já estão preocupados desde já. Andréia tem dois filhos autistas, estudantes da escola municipal Maria Tomic Monteiro da Silva, no bairro Ribeirão do Lipa, os quais exigem cuidadores de pessoas com deficiência. A possibilidade de troca de profissional que atende as crianças está tirando o sono dessa mãe. A minha preocupação é ele ficar sem a Cade que já acompanha, porque eles têm uma resistência em relação a essa. Se mudar essa Cade, a gente vai ter uma preocupação, porque ela é uma pessoa preparada, ela tem os cursos, ela faz toda a preparação. E fizeram só por critério de nota, né? Colocaram matérias que não têm nada a ver com o trabalho que eles fazem, que elas fazem com as crianças. E aí vai arriscar colocar uma pessoa totalmente desconhecida para cuidar do meu filho. E eu não sei, porque não tem nada especificado. Nesta quinta-feira, os classificados foram até a Secretaria para participarem de uma reunião ampliada com o representante do município. Muitas dúvidas e longas explicações foram dadas durante toda a tarde. O candidato deverá alcançar a colocação de até duas vezes o número de vagas foi utilizado por função, subitem 10.1. A gente teve, no ano passado, aqui logo que saiu a primeira publicação, juntamente com alguns representantes da categoria da educação, né? Aqui reivindicando. Fizemos, no primeiro momento, junto a eles, um pedido formalmente, né? Verbal. Mas não foi atendido. Aí o assessor não quis nos atender. Pedimos novamente, né? Eles pediram que a gente fizesse a reivindicação escrita, protocolada, tanto por ESMED e pela Secretaria de Educação. Assim, nós fizemos, juntamente, fizemos a assinatura acima de 20 pessoas que estavam aqui presentes. Depois, fizemos um novo movimento, juntamente com todas as classes, não importando qual função seria, mas todos querendo o mesmo direito. Fizemos um novo grupo e estamos aqui todos presentes, né? Para fazer essa reivindicação. Não queremos nada mais do que o direito que está escrito no edital. Não queremos nada mais do que o direito que está escrito no edital.